oi tamo junto ai estou aqui no amigo fernando serralheiro de tapura olha as madeiras meu irmão olha a grosseira das bis, olha as toras, é toraça, ele é o cara, olha lá, parece um ninja olha esse ninja, você vê que a chocota tá mostrando só o olho do homem todo mundo aqui faz um pouquinho, ali tá ajudando com a tatá, olha lá ali é o fernando, fernando ali ó, ali está na barra eita galinha voou, aqui a galinha voou do ninho, eita lasqueira, olha lá, olha o fernando olha o dono dessa serrageria, tá vendo, aqui é assim, olha o tamanho da história aqui aí traçava tudo em tábua, tá vendo, ali corta ali, tá o rapaz errando pó ali, tá vendo não para não que todo mundo trabalha, tá o rapaz lá ajudando, olha o ninja lá, aquele fica direto aí ó, trabalhando, fazendo serviço aqui, e aí eu venho aqui e cato as madeiras sabe, é, e aí tá as galinhas de Angola aí, tô fraco, tô fraco, tô fraco, as galinhas de Angola me chamam de fraco, olha lá, aqui é assim ó, aqui as madeiras que estão vendo aí, tá vendo aí, aqui a gente, de tudo a gente resolve, de tudo a gente aproveita, entendeu, tudo a gente aproveita, de tudo a um pouco, a gente faz de tudo a um pouco, entendeu, tudo pra gente ter utilidade, porque se não tivesse na vida, você não aproveitaria nada, então é assim, aqui a gente aproveita de tudo a um pouco, entendeu, por isso que eu estou aqui, né, interagindo aqui, pega um negocinho ali, um negocinho aqui, e a gente vai levando a vida, entendeu, oi, grande abraço aí, Natal calado, estamos juntos, aí ó, no teu canal aí ó, do YouTube, estamos juntos aí pra mostrar aqui ó, como que funciona aqui o trabalho do meu amigo Fernando, estamos juntos. E aí 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 E aí